Bom dia meu povo, hoje é 5 de novembro de 2022, olha aí pessoal, muita chuva aqui na cidade de Joaquim Gomes, Alagoas Estamos aqui atualizando dessa informação em tempo real, muita benção viu, muita chuva maravilhosa aí pessoal Hoje não vai ter o vídeo aí da Feira Livre porque é muita chuva gente, muita chuva mesmo viu O Rio Camarazim Mirim está, está enchendo, está aí pessoal, olha aí Estou aqui filmando diretamente da rua, 25 de agosto pessoal, muita chuva, muita chuva viu, muita chuva abençoada aqui nas Alagoas Jornal do Povo aí mandando um salve para toda a galera do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro Toda a galera que curta o nosso canal Está aí gente, está aí Lembrando pessoal, se eu batesse mil, dois mil inscritos daqui para o dia 31 de dezembro Eu iria sortear 100 reais no Pix para quem comentar no último vídeo De 2022 pessoal, para quem comentar primeiro no último vídeo Aí teria um só ganhador, a partir de 11 horas da noite no dia 31 de dezembro Deste recorrente ano Eu iria postar o último vídeo pessoal, mas até que a galera não está se inscrevendo Aí se eu batesse 12 mil inscritos, é a meta Até no dia 31 de dezembro Eu vou sortear 100 reais no Pix na hora pessoal Para quem comentar primeiro no último vídeo que eu postar Mas a galera aí está muito gravada demais A galera vê o vídeo, mas não se inscreve Infelizmente, eu acho que está difícil de a gente sortear 100 reais Mas é assim mesmo, então pessoal, olha aí muita chuva Hoje é dia de feira livre, sábado Mas é muita chuva e até aqui não sai de casa ainda Estou com vontade de viajar, mas muita chuva Olha aí pessoal Muita chuva mesmo, já tem cidades por aí vizinha A zona da mata que já está completamente inundada Completamente inundada, muita água Muita água aqui em Alagoas Muita benção Tá aí galera, bom dia a toda galera aí Mais informações em tempo real A qualquer momento Se eu tiver um tempinho gente, eu vou Vou visitar os rios aí, como é que está Olha aí Muita chuva Então galera, pequeno vídeo para a gente curtir aí Visita lá meu Kawai também Tem lá o Kawai Instagram e valeu gente Valeu e até a próxima Tchau